E no vídeo de hoje você vai aprender a ter mais de 100GB de armazenamento em nuvem através do seu Android. Então, roda a linheta! Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo, hein? Fala galera, Bob na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal. E nesta oportunidade quero estar trazendo um aplicativo muito top aí pra vocês, muito foda mesmo, que vai te dar aí 100GB de armazenamento em nuvem pra você estar salvando aí os seus arquivos do seu aparelho Android, suas fotos, suas músicas. Meu, 100GB é muito giga! Então, você vai estar podendo salvar nas nuvens quando você quiser de volta, você restaura, você pode trocar de aparelho e puxar os arquivos de volta pro novo aparelho. E isso vai depender somente da sua necessidade, tá pessoal? Então, sem mais blá blá blá, bora lá pro vídeo! Bom, galera, o aplicativo que vai nos permitir isso aqui, tá? É o Digul. Ele tem uma nota aqui muito boa, 4,3 e aproximadamente aí mais de 1 milhão de downloads, tá? Eu vou estar instalando aqui, ele vai pedir pra você fazer um cadastro, você pode estar entrando aí com a sua conta do Google, tá? Pra ser mais simples. Vou estar entrando com as minhas aqui. Vou estar escolhendo, né? Eu tenho duas contas do Google no celular. E tá aqui, pessoal. Já estamos dentro do aplicativo. Ele vai te perguntar o que você quer fazer o backup, tá? Sede fotos, documentos, vídeos e tem mais uma pastinha aqui, ó. Vou estar colocando aqui. Que é a pastinha de música, tá? Então, se no caso quiser adicionar outra pasta aqui que não esteja incluída nessas, tá? Só clicar aqui na primeira opção. Ele vai abrir aqui um gerenciador. Só você estar escolhendo a pasta. Aqui embaixo, ele vai te dar a opção de maximizador de armazenamento. O que seria essa opção? Ele vai diminuir o tamanho das suas fotos, tá? Pra você estar mandando as fotos muito mais rápido aqui pro backup. Como vocês podem ver lá, eu tenho quase 1 giga de backup pra ser feito. E ele começou a fazer ali, tá? Clicando aqui do lado aqui, eu posso estar escolhendo aqui, ó. Os arquivos, ó. Vai que eu tenha um ou mais aparelhos aí que eu faça backup direto. O que mais que eu posso estar mostrando pra vocês aqui? Aqui em configurações, vocês podem estar colocando aqui, ó. Ativar esta janela aqui. Que é apenas pra fazer o backup quando o celular estiver carregando. E também no Wi-Fi, tá? Claro, o Wi-Fi é muito mais rápido. Se você for fazer aí pelo seu 3G ou 4G, você vai acabar com o seu plano de dados. E essa última opção aqui, é se vocês quiserem ter os arquivos apagados do aparelho. Ele vai permanecer nas nuvens, tá? Através do Zigu aqui. Então, manter os arquivos em Zigu após deletá-los do meu celular. Então, muito top aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui. Me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva. Será muito bem-vindo aqui ao canal. Por hoje, eu fico por aqui. Um grande abraço do Bob. E eu fui. Tchau, tchau.